Pensei meus amigos, eu estou aqui em França, aqui em Colmar, esta aqui é a parte de França, como estão aqui a ver esta estrutura aqui é o museu, como estão ali a ver naquelas placas ali, estão quase 16 graus de temperatura aqui, este aqui é um relógio antigo, estão a ver aqui é de 1582, vou estar aqui a ver, aqui é o museu, o museu, o museu Unterlind, Vamos lá. 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 Vamos lá.